Música Boa tarde Sente-se um momento, por gentileza Vamos abrir em 1º a reis 19 1º a reis 19, nós vamos ler do 1 ao 15 Nós já falamos algumas vezes de Do espírito de auto-piedade Diga auto-piedade Auto-piedade Quando você lê Deixa aberto aí, nós já vamos ler Quando você lê Lá em Gálatas 5 As obras da carne Você lê, lê, lê Eu até não deixei Preparado Porque eu só ia A ideia é pincelar Mas quando você lê aqui As obras da carne Por exemplo 17 Pois a carne deseja 517 Deseja o que é contrário ao espírito O espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelos espíritos Não estão debaixo da lei 19 Ora, as obras da carne são manifestas com imoralidade sexual Impureza, libertinagem, idolatria Feitiçaria Ódio, discórdia Ciúmes, ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Eu os advirto Como antes Já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino dos céus Ok Aí você não encontra Aqui A palavra Autopiedade Então Você não dá muita importância Porque É mais fácil acreditar que Autopiedade Bom, eu não estou tendo autopiedade Eu não estou com dó de mim Eu não estou com pena de mim mesmo Eu simplesmente tenho um motivo E esse motivo é razoável Mas acontece que o espírito de autopiedade Ele entra na vida das pessoas E podem levá-las a um nível de estagnação E de derrota tão grande Que se nós não prestarmos atenção No perigo Que você corre em alimentar esse espírito E o que o diabo é capaz de fazer Com a vida de uma pessoa Através Desse espírito De autopiedade Então você não encontrou autopiedade lá Mas você encontrou Idolatria Porque quando você estuda profundamente De onde vem o espírito de autopiedade Você encontra ele Na idolatria Então autopiedade é pecado de idolatria E os idólatras não herdarão o reino dos céus Então nós temos falado muito sobre derrubar ídolos E eu creio que tem um ídolo Que é a autopiedade Que as pessoas passam por cima Ignoram e nem Dão muita atenção Porque parece não ser Nada muito grave Sim, mas é grave É grave porque Vou te dar um exemplo Eu quero falar hoje de primeira reis Mas eu poderia voltar e ir lá Para João E falar Do senhor que ficou 38 anos No tanque de Betesda E o que o manteve lá E o que o manteve lá Naquela absurda estagnação Foi o espírito de autopiedade Porque a medida Que ele foi ficando com pena dele Tanto é que quando o senhor fala com ele Ficou sabendo que ele estava lá há 38 anos E pergunta para ele Você quer ser curado? Ele não respondeu Sim, é tudo que eu quero e tal Não, ele A boca fala o que o coração está cheio Ele liberou o que estava dentro dele Ninguém me ajuda Tem sempre alguém que passa na minha frente Eu não tenho ninguém que me coloque lá Então esse espírito O manteve lá Ninguém me ajuda Sempre tem alguém que passa na minha frente Tem um número grande de pessoas Que vivem dessa maneira Ninguém me ajuda Sempre tem alguém que passa na minha frente Mas aí nós precisamos abrir Porque autopiedade é você estar centrado em si mesmo Então tudo tem que girar em torno de você E você passa através da autopiedade A se sentir perseguido Rejeitado E não esprezado Não amado Isso puxa muita coisa para a sua vida Então por causa da autopiedade Coitadinho de mim Eu tive uma infância ruim Eu tive um começo muito ruim Abusaram de mim Abusaram de mim Não me valorizaram Não me dão atenção Eu sinto que meus pais gostam mais dos meus irmãos do que de mim Eu sinto que meu marido não me dá atenção Eu sinto que a minha mulher não me ama Eu nunca fui amado Eu nunca fui amada E aí a pessoa vai Vai nessa linha e ela vai puxando uma coisa atrás da outra Ninguém me entende Eu faço tudo e ninguém reconhece Tudo que eu faço ninguém valoriza Não importa o que eu faça Ninguém nunca está reconhecendo nada Não me dão valor Não me respeitam Isso vai crescendo Tudo para mim é mais difícil Para mim é muito difícil Tudo é muito difícil Tem algumas pessoas que não sabem falar meia dúzia de palavras sem colocar É difícil É difícil É difícil Está difícil Muito difícil 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 demais Ela nem completa a frase Tem um difícil lá Muito difícil Eu sou sozinha Sou sozinha Eu não tenho marido Não tenho uma esposa para ajudar Eu fui Sempre explorado Explorada Minha adolescência foi muito difícil Minha juventude Meus amigos tinham isso Eu não tinha Eu não pude estudar Toda vez que eu arrumo um emprego Tem alguém que me persegue Para mim as coisas sempre são mais difíceis Eu não sei o que acontece Sempre as coisas complicam para mim A pessoa não está percebendo O que ela está desenvolvendo dentro dela É um espírito de derrota Que vai mantê-la num lugar Que ela não quer Mas Ela não sabe já Chega um ponto que ela já não sabe mais viver Sem aquele espírito de auto-piedade Tudo que ela fala Tem algo voltado para isso Até porque Ela tem tanta necessidade De que as pessoas olhem para ela E ela não consegue ver Que a melhor maneira das pessoas Amá-la e admirá-la Tem a ver com a forma que ela se relaciona com ela Então, à medida que ela recebe o amor de Deus E nós voltamos para a palavra de domingo O amor incondicional de Deus Eu recebo o amor incondicional de Deus Eu aceito o quanto Deus me ama E então Por eu saber o quanto o senhor falha E agora entendo que o amor Os meus pecados não interrompem o amor de Deus Eu recebo esse amor na minha vida Então eu começo a me relacionar bem comigo Consequentemente eu vou me relacionar bem com outras pessoas Por que que você não entender o amor incondicional de Deus Tem consequências? Porque se você não entende o amor incondicional de Deus Para com você Você não vai lidar bem com você E se você não lidar bem com você Você não vai lidar bem com ninguém Toda pessoa Eu não estou supondo Eu estou afirmando Toda pessoa Que tem problemas em relacionamento Seja o relacionamento que for Às vezes Tem problema com todo mundo normalmente Ou com a maioria das pessoas Principalmente na área sentimental Ela tem Um problema com ela Enquanto ela não resolve aquele problema Certamente ela vai ter problema com Um cônjuge Ela vai ter problema com o filho Ela vai ter problema Com pessoas e pessoas Ela vai ter problemas Então tem consequências Nós precisamos ouvir aquela palavra de domingo Muitas vezes até entrar E tomar conta de nós E nós Então Possamos Completar o ciclo Que o ciclo seja completo Recebo o amor de Deus Passa a me amar E então Cheia de amor Consigo amar as pessoas Porque agora eu entendo O que é O amor Então eu consigo fazer as coisas Por amor E não para ser amado Porque esse é o grande drama Das pessoas Elas passam a vida Fazendo as coisas Para serem amadas E serem amadas E serem amadas Então elas são manipuladas E controladas De várias maneiras Por pessoas Por sentimentos E elas vivem Uma vida miserável Eu lamento muito Eu insisto muito Para ensinar Como viver Uma vida abençoada Porque Eu creio que muitas pessoas Elas simplesmente Elas saíram do mundo E deixaram uma miséria E trocaram Uma miséria mundana Por uma miséria cristã Elas vivem a mesma miséria Elas são cristãs Mas a única coisa Que mudou Foi uma etiqueta Que foi colocada nelas Agora eu sou cristã Mas a vida é tão miserável Hoje como era antes Com muito poucas mudanças Que é o que eu falei Tem muito a ver Com a maneira que você Com as suas atitudes Porque não são As nossas lutas Que tornam a nossa vida Miserável São as nossas atitudes Podres Que tornam a nossa vida Miserável Se você analisar Não são os problemas Até porque Tudo bem Nós temos que ter um fim Os problemas precisam ter um fim Mas Aquele problema Eu não quero mais continuar com ele Mas de verdade Nós sempre teremos algum outro problema Você só vai trocar um por outro Eu não estou sendo negativo Essa é a vida Você vence uma coisa E logo terá outra situação Para enfrentar Então à medida que você entende Que a vida É cheia de desafios Você terá sempre Algum outro desafio Até porque eu amo isso De verdade Eu tenho entendido muito bem Deus não nos deixa parados Quando ele está trabalhando com você Ele não deixa você lá Ele sempre te coloca num novo Ele te empurra para coisas diferentes Ele não quer você tremendo de medo Dentro do barco Eu creio que Deus está sempre esperando Que alguém Saia do barco E o barco da vida da gente Pode significar muitas coisas Aquele lugar onde você O barco da autopiedade O barco que te leva A achar que não tem jeito para nada Sabe Aquele barco da mesmice O barco que só Aquele lugar onde você tem medo De enfrentar tudo Encarar tudo E tem medo E se não der certo E se não acontecer E se der tudo errado Eu fico olhando todos aqueles discípulos Todos os discípulos estavam lá Doze homens Somente um Teve a coragem De andar sobre as águas Então a verdade é que a gente vê Que na vida é assim Às vezes fica A maioria das pessoas optam Por ficar naquele lugar Ele está com medo Ele está aflito Ele não está feliz ali Mas ele tem medo De arriscar em algo novo Isso é lamentável Porque Eu dentro de mim Eu preferiria Eu sempre vou preferir Arriscar tudo Em Deus Naturalmente Não de forma estúpida Dando passos estúpidos Mas arriscar Do que ficar no mesmo lugar Porque eu já sei Às vezes eu estou em um lugar Que eu não gosto E eu já sei o que eu tenho O que eu devo esperar Daquilo Se eu tenho uma oportunidade De dar um passo diferente Na minha vida Por que não dar? Por que ficar no mesmo lugar? Por que ficar nesse barquinho Tremendo de medo? E enxergando fantasmas Até Jesus vira fantasma agora Por que não me arriscar? É igual algumas pessoas Elas estão lá Não, mas se eu for Eu posso morrer Dentro do barco Você também pode morrer Porque o barco pode afundar Você corre o risco De morrer Na zona de conforto Corre o risco De morrer Andando sobre as águas Então por favor Ande sobre as águas Esse é o meu A minha visão de vida E particularmente Não encontro Nenhuma outra direção Dentro da palavra de Deus Eu creio que se nós quisermos Realmente uma vida realizada Nós temos que sair do barco Que nos dá Aquele barco do medo Da acomodação Da auto-piedade Sabe? E esse sair do barco Pode ser tanta coisa Às vezes você está Num relacionamento Que você nem se casou E você Não está feliz Não está realizado E você fica segurando Uma coisa que não está Andando Não vai Não vem E você tem que sair desse barco Você está no emprego Que não está funcionando nada Mas você tem medo Você não é feliz Não funciona E Deus já te impulsionou A sair Mas você não tem coragem Você está numa fé Que não tem mudado nada Acrescentado nada Na sua vida Mas você tem medo De sair O medo é inimigo da fé Então você não vai Chegar a lugar nenhum Eu creio que sair do barco Significa muita coisa Às vezes você chegar E confrontar alguém Que não se posiciona Que muito pelo contrário Quer ter um controle total Sobre você E não se posiciona Chega um momento Que você tem que confrontar Chega não, não As coisas vão ser assim Espera aí Então sair do barco É você arriscar Em algo que vai te levar A um milagre Porque foi exatamente isso Que aconteceu com Pedro Ele viveu um milagre O resto ficou lá com medo Ninguém teve coragem De pedir a mesma coisa O resto ficou lá Tremendo de medo É aquele momento da vida Que você diz Basta Está tudo Como eu não quero Eu não quero a minha vida assim Estou acima do peso Não cuido de mim Não durmo direito Sou explorado Nada acontece Então, espera aí Então vamos parar De dizer agora Ninguém me ajuda Todo mundo passa na minha frente Então, eu estou nesse meu barquinho Não gosto Estou com medo Mas não tenho coragem de sair E dizer Basta Quero uma mudança na minha vida Ele estava lá no lugar Trinta e oito anos Mas ninguém me ajuda Ninguém Todo mundo passa na minha frente Eu não tenho apoio Eu amo O senhor não passou a mão Na cabeça dele E disse Coitadinho de você Pobrezinho Pobrezinho Ele disse Levanta Levanta Aí eu posso puxar A Débora Ninguém se levantou Mas ela decidiu se levantar Eu fico pensando Quantos desafios Aquela mulher Teve que enfrentar Que barco Em que ela estava Todo mundo tinha desistido Com medo E ela se levantou Ela não tinha nada Tinha um monte de gente Covarde Com medo Se escondendo Ela não tinha estrutura E ela se levantou E fez um trabalho Fora do comum Trouxe paz a Israel Não lembro se por 40 anos Com aquele passo de fé Ela mudou a vida Daquela geração toda Porque ela teve A coragem de fazer Inclusive a expressão É essa Quem estava aqui Na segunda-feira Ouviu Quando ninguém Todo mundo tinha desistido Eu Débora Me levantei Eu Débora Me levantei Então vamos voltar lá Autopiedade É idolatria É pecado Você fica No mesmo lugar Você pode ficar No mesmo lugar E o diabo Quer você lá Porque assim Ele te controla Completamente Ele faz você Se sentir Um pobre Miserável Desprezível Que ninguém Se importa E se eu não cuidar De mim Quem vai cuidar De mim E aí você começa A fazer promessas Ridículas Quantas pessoas Que fizeram promessas Ridículas Que depois tiveram Que quebrar E agora Eu vou cuidar De mim E se alguém Se meter no meu caminho E ninguém Vai fazer mais isso Comigo E não sei o que Ao invés da pessoa Reagir com a fé Ela reage Da pior maneira De forma desequilibrada Agressiva Chega um ponto da vida Que ela vai ter que quebrar Todas aquelas promessas Estúpidas Porque nunca mais Vão fazer isso E aquilo E quando ela conhece Jesus Ela conhece O amor De Deus E ela entende Como ela deve Proceder na vida Agora ela entende Que ela precisa Depender de Deus Quem vai cuidar Dela é Deus Que ela tem Que perdoar E aquele monte De promessas Estúpidas Ela tem Que quebrar Como tem um monte De gente Que vive fazendo Promessas Aí assiste Aqueles filmes Onde as pessoas Dizem Eu juro Que nunca mais Tudo na carne Um dia ele entende A palavra de Deus E ele entende Que ele está No caminho errado Autopiedade Se esconde E você nem percebe Que você Muitos nem percebem Que Alimentam Esse espírito Na vida Tem sempre Uma desculpa Uma justificativa Para não agir Tem sempre Uma boa desculpa Na ponta da língua Porque minha vida Foi mais difícil Porque ninguém Me ajuda E não me apoia E isso e aquilo E a lista É grande De argumentos Argumentos Por quê? Por que não agir? Por que não fazer? Por que isso? Porque aquilo Porque ninguém Me ajuda Porque sempre tem Alguém que passa Na minha frente Porque minha vida É mais difícil Porque sempre tem Alguém que abusa De mim Que me percebe Tudo para mim É difícil É muito difícil Aquilo é difícil Então você vê Que essa pessoa Ela não depende De Deus Na verdade Tudo gira Em torno dela E ela vai se tornando Uma pessoa egoísta Uma pessoa Manipulada Por aquele espírito Totalmente estagnada Porque aquele senhor Ficou 38 anos lá Porque estando Diante Do lugar Que ele podia Viver o milagre dele Onde certamente Pessoas Num estado Bem pior Do que o dele Chegaram E entraram No tanque Saíram E ele Ficou lá 38 anos No mesmo lugar O que que manteve Aquele homem 38 anos No mesmo lugar Autopiedade Então o diabo Adora que você tenha Pena de você Que você fica só Olhando para você E para mim Ninguém faz nada Para mim Ninguém faz nada Por mim Ninguém olha para mim Ninguém me ajuda Ninguém me compreende E aí pessoas assim Elas se incomodam Com pessoas Que tem bom humor Pessoas que estão Se divertindo Pessoas que vivem A vida Quando alguém Não faz algo Que elas querem Que seja feito Elas ficam bravas Porque vocês não me ajudam Tudo bem Tem razão De você estar aí De bom humor Você não faz nada Mesmo Porque se você Trabalhasse como Eu trabalho Você não teria Todo esse bom humor Pessoas que têm Autopiedade É triste demais Porque Todo mundo vai viver A vida Vai viver momentos Agradáveis Mas ela precisa Mostrar para todo mundo O quanto Ela É o mártir Da casa Isso é muito triste E aí elas choram Para ver se todo mundo Vê que elas estão chorando E vem aquela 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 Aquele rosto De gente caído Para que alguém pergunte Você está com algum problema? Não Tudo bem Não tem nada Não Tudo bem Deus cuida de mim A gente tem que ser forte Mesmo Mas Tudo passa E você não sabe O mal Que isso faz E quando isso entra Dentro da pessoa Ela tem que botar Muita força Para aquilo sair Não é à toa Que aquele senhor Ficou 38 anos No mesmo lugar Porque se fosse fácil De arrancar isso De uma pessoa Porque ela precisa Ter consciência disso Ela precisa Admitir Para ela Confrontar Para ela Enfrentar Para ela Reagir Porque se não Aquilo fica Na vida Dela Pessoas assim Dependem demais Da aprovação Dos outros Dependem Da aprovação Da imagem Elas precisam Impressionar O que as pessoas Pensam O que as pessoas Estão vendo Falando Tanto é Que elas Não fazem Para Deus Elas fazem Para as pessoas Porque elas Não andam Por fé Elas confiam Elas não Dependem de Deus Elas não fazem Para Deus Normalmente Elas fazem Para alguém Para elas serem Vistas Para elas Moverem alguém Para alguém Fazer algo Por elas E é por isso Que a vida Delas Não sai do lugar Não Não sai Eu chamo Fazendo entender A vida Delas Não sai do lugar Não sai Elas Não tem Evolução Não tem Progresso Na vida Porque elas Estão o tempo Todo alimentando Esse espírito Ficou lá 38 anos No mesmo lugar Eu já vi gente Em relacionamento Onde elas são Abusadas E Exploradas De todas as maneiras Desrespeitadas Mas ela É como se elas Quisessem Se auto Mutilar Emocionalmente É uma coisa louca Tem que ter Coisa para entender É uma autopiedade Mas que É como se Eu preciso Eu dependo Disso E como se O meu sofrimento Fosse Fazer essa pessoa Uma hora Me amar Ou se ela Ver O quanto Eu estou Aguentando Por ela Você vê Que é tudo Na carne Estão me fazendo Entender mesmo? Quem? Está entrando? Estou pregando Para o povo certo? Ou a mensagem Eu errei? Ai meu Deus Será que eu errei? Não errei não? Tem gente aqui assim É que é difícil Admitir Que se tem Autopiedade Quem tem Autopiedade Morre Mas não admite É por isso Que ele não é liberto Porque tudo Que Você esconde Tem poder Sobre você As coisas Que você tem Medo Tem poder Sobre você Tudo isso Vai controlando A sua vida E talvez você É tão controlada E você mesmo Não parou Para discernir Essas coisas Para prestar atenção Que essas coisas Acontecem com você E estão te mantendo Num lugar Miserável Eu tenho Uma dor No meu coração Quando eu vejo Pessoas Que tem tudo Para ter uma vida Incrível E elas estão tendo Uma vida miserável Por causa do comportamento Delas Eu fico olhando A vida desse homem Sabe que são 38 anos Sabe 38 anos Eu vou chegar lá Daqui a pouco Eu sei o que são 35 anos já É muita coisa 38 anos Meu pai E a pessoa Perder Porque Porque Ninguém me ajuda Ninguém me põe lá Sempre tem alguém Que passa na minha frente Ninguém me considera Entendeu? A historinha da hiena Oh vida Oh vida Oh vida Oh vida Oh vida Essa vida Então a pessoa Fica lá Ela tem tudo Para ir além Mas ela está escrava Aquilo A todos aqueles sentimentos Ai que pena Que eu tenho de mim Ninguém olha para mim Ninguém se importa Está todo mundo Vivendo a vida E eu aqui Todo mundo se divertindo E eu tenho que trabalhar Todo mundo É um roubo Absurdo Porque o tanque está ali Você pode entrar E pode viver Um grande milagre Mas é como se você Lá dentro Algumas pessoas Elas não tem ainda Total consciência disso Mas eu sempre que eu lido Com gente Então Eu já ouvi pessoas Que admitiram isso Para mim Algumas pessoas Como aquele senhor Na verdade Lá no fundo Talvez ele não quisesse Mais ser curado Porque ele encontrou Naquele estado Miserável Talvez alguma forma De alguma forma Alguém olhar para ele Mas olhar para ele E tendo mais pena E estimulando ainda mais pena nele Porque é tão triste isso Quando uma pessoa está nesse estado É quando alguém aparece E não faz o que Jesus fez Levanta Mas alguém aparece e diz Ai não sei como você aguenta isso Eu no seu lugar nem ia aguentar Ai você é muito forte Para aguentar isso E a pessoa Consegui Alimenta ainda mais Aquilo dentro dela Ainda mais É como se Lá dentro dela Ela sabe que ela precisa Viver de outra maneira Mas Ela já se habituou tanto Aquilo já está Enraizado dentro dela Viver daquela maneira Que ela nem sabe Viver de outra maneira E lá dentro dela E lá dentro dela Talvez se eu não tiver mais esse problema Talvez é a esperança De alguém olhar para ela É estar naquela situação Eu sei que parece louco Mas tem muita gente Que vem enlouquecendo Sem perceber O diabo vai entrando na vida delas Infernizando E controlando De uma tal forma Da pior maneira E elas não reagem Porque elas Não se abrem Para algo novo Libertador É como se elas Se elas forem livres E aí? Desse jeito as pessoas Olham para mim Se eu for uma pessoa Forte Livre E nunca reclamar Dos meus problemas Nunca falar de nada Será que as pessoas Vão se importar comigo? Você vê que tudo Gira em torno de pessoas? O que as pessoas Vão pensar O que elas vão agir Como elas vão agir comigo Se elas vão se importar O que elas pensam O que elas acham Se elas vão me aprovar Se eu estou impressionando De que maneira Estou impressionando Você já não viu Que algumas pessoas Elas tendem a chegar Para você E elas contam Uma história De tanto sofrimento 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 E aí elas Vêm e dizem Depois O quanto que elas foram Exploradas E Daí elas dizem Mas eu tenho vencido Porque eu não desisto Porque isso Ao mesmo tempo Elas não estão percebendo Elas querem mostrar Que elas são muito sofridas Mas que elas têm Muita força Para reagir Então Que as pessoas Olhem para elas E vejam O quanto elas São sofridas Mas elas têm Muita força E na verdade E na verdade Na verdade Não é nada Daquilo Mas eu tenho A fé E eu tenho A fé E ali ela mostra Porque a pessoa Que tem autopiedade Ela também é muito Orgulhosa Ela não admite As suas fraquezas Todas as situações Que ela acaba provocando Ela não admite Então na verdade Ela quer que as pessoas Vejam que ela é um mártir Mártire Mas que Elas estão sobrevivendo E reagindo E isso é aquilo E elas não saem Desse mundinho Que não leva elas Não tem levado A lugar nenhum É miserável É uma forma De viver Tão estúpida Estúpida Porque a verdade É que as pessoas As pessoas Que pensam Elas não admiram Pessoas assim Elas admiram Pessoas Que estão vivendo A vida Como se nada Tivesse acontecendo Pessoas assim Não são admiradas Não são as pessoas Que estão ali E dizendo Que eu não tenho Nenhuma diversão Por quê E eu não tenho Isto e aquilo Mas são aquelas pessoas Que estão vivendo A vida delas E vendo Bom, o que é melhor Para mim nisso Eu vou mudar isso aqui Eu preciso dormir mais Eu vou dormir mais Eu preciso comer direito Eu vou comer direito Bom, eu preciso Orar Ter mais momentos com Deus Então eu vou melhorar Isso aqui O que eu preciso mudar Na minha vida O que eu preciso Bom, agora quer saber É hora de eu ficar Um pouco com a minha família Depois então eu arrumo Isso aqui Então peraí O que eu tenho que fazer Elas vão buscando Um equilíbrio Para a vida delas Elas buscam Um equilíbrio Elas não vivem Nesse desequilíbrio Elas buscam Um equilíbrio Porque elas não querem Uma vida derrotada E elas não ficam lá Paradas naquele lugar Preocupadas Que elas precisam Ter um Manter Um modelo Porque Isso é o que as pessoas Pendem E gostam mais Elas descobrem Aquilo que Deus tem com elas O que vai ser bom Para elas O que vai funcionar Para a vida delas Que está dentro Do propósito Da vida delas E elas seguem O caminho Porque talvez O que funciona Para mim Para o meu Estilo de vida Para a minha vida Talvez nem tudo Vai se adequar A sua vida Então Aí Você é tão livre Eu sou tão livre Que nós Fazemos coisas Diferentes Porém Ninguém vê isso Como Oh Um problema Porque eu faço assim Nem você tem que fazer assim Mas eu sou livre Todo mundo tem um modelo Do que tem que ser O que tem que ser Eu tenho que obedecer a Deus Tem que ser livre de tudo isso E saber o que Deus tem comigo O que funciona comigo O que funciona comigo Para a minha vida E não ficar lá parado E buscando O que todo mundo está fazendo O que funcionou Não sei para quem De repente não funciona para mim Ou o que as pessoas Costumam admirar E aplaudir Ou achar Que é o caminho Ou porque todo mundo Ah eu acho Não, espera aí O que Deus tem comigo? O que Deus tem comigo? Deus tem isso comigo? Então Amém É isso que Deus tem comigo Às vezes O que Deus tem comigo Não é algo tão fácil O lugar que Ele me manda estar Não é o lugar mais fácil O que Ele está requerendo de mim Não é Porém Eu não vou ficar dizendo É difícil, é difícil Não Ele me quer Ah um propósito Vou confiar E vou passar por isso Mas alguns Carregam esse espírito na vida Estão atrasando com a vida Como aquele senhor atrasou Esse espírito pegou Elias Foi um grande profeta Ora Acabe 1ª reis 19 1 a 15 Contou a Jezabel Tudo que Elias tinha feito E como havia matado Todos aqueles profetas A espada Por isso Jezabel Mandou um mensageiro A Elias Para dizer-lhe Que os deuses Me castiguem Com todo rigor Se amanhã Nesta hora Eu não fizer Com a sua vida O que você fez Com a deles Elias teve medo E fugiu Para salvar a vida Em Bexéba De Judá Ele deixou Seu servo Entrou no deserto Caminhando um dia Chegou a um pé De esta Sentou-se debaixo dele E orou pedindo a morte Já tive o bastante Senhor Tira minha vida Não sou melhor Do que os meus antepassados Este homem Enfrentou o rei Falou firme com o povo Firme e direto Foi direto com o povo Vocês vão Vão se voltar para Deus Ou vão direto para Baal Chega de cochear Hoje vocês vão definir Quem é que vocês querem Se é Baal Fica com ele Na maior firmeza Direto É Baal Fica com ele Se é o Deus Viu Fica com ele Convocou Os quatrocentos profetas De Baal Desafiou Desafiou Não estou falando Quando você pensa em profeta Aqui De Baal Você tem que pensar Em homens Com poderes Malignos Eram verdadeiros Feiticeiros E feiticeiros Perigosos Esses homens Estavam acostumados A sacrifícios humanos A todo tipo De situação Bárbara E ele desafiou Quando eles Estavam já se retalhando Porque Baal Não respondia Ele Zombou Ele restaurou O altar do Senhor Fogo desceu Do céu Depois ele matou Todos aqueles profetas Eu creio Que isso Deve ter sido Uma descarga Muito grande Porque Imagina você matar Profeta por profeta Foi ao monte Orou para chover E insistiu Naquilo Então ele viveu Muitas coisas E ele viu Deus com ele De repente O Acabe Conta para Jezabel Jezabel faz uma ameaça E aquilo pegou Você vê que Você tem que estar Muito atento Porque talvez Você vence Tantas coisas Na tua vida E chega um momento Que uma coisa Infinitamente Menor Ela te pega De uma tal maneira Que ela pode arrasar Com a sua vida Por causa daquele espírito Porque se você alimenta Aquele espírito Aquele espírito Arrasa com você Ele deixou entrar E esse homem Que fez tantas coisas Por isso que eu estou mostrando Isso pode acontecer Com qualquer pessoa Você foi tão longe E de repente Você No momento Que você está Cansado Eu percebo Isso acontecer Eu nunca Ficar muito bem Se eu trabalhar Demais E já está Alguns dias Dormindo pouco Eu percebo Que o meu emocional Não vai ficando Equilibrado Então eu percebo Que eu preciso Dormir Botar minha cabeça Equilibrar Porque senão O diabo pode me pegar Através de um sentimento Porque você fica Tão exausto Que você nem Pensa direito Não é à toa Que a Bíblia Nos ensina Uma vida Equilibrada Então ele fez Muita coisa E de repente Aquela seta Veio e pegou E ele começou A ficar com tanta pena Dó Dele Ele desanimou De tal maneira Por uma coisa Tão pequena Perto do que ele tinha Enfrentado Certamente tem pessoas Agora comigo Seja na internet Seja aqui Que um desânimo Bateu por algo Muito pequeno E lá vem o diabo Trabalhar em você O espírito da autopiedade Porque todo mundo Pode ter um problema Com isso Até quem diz Que nunca teve Um problema com isso Já teve problema com isso Até quem ainda Nem identificou O problema da vida dele Muitas vezes É a autopiedade Coitado de mim Quantas coisas Eu sou o único Já fiz o bastante Senhor Tira a minha vida Não sou melhor Do que os meus antepassados Um profeta Um homem tão Forte Firme Que fez tantas coisas Chegar a falar algo assim Você vê que nós Precisamos vigiar Ah, não aguento mais Vou parar Chega Já lutei o bastante Eu fiz tudo Que eu tinha que fazer Agora chega Não quero mais Estou de saco cheio Não quero mais ouvir falar Chega meu Deus E a quantidade de cristãos Que são capazes De pedir a morte Ah, me tira a minha vida Sabe senhor Se o senhor perceber Que eu estou preparado Me leva Isso é oração Que se faz Já tive o bastante Tira a minha vida Não sou melhor Do que meus antepassados Depois se deitou Coisa de quem está Realmente deprimido Debaixo da árvore E dormiu De repente um anjo Tocou Nele E disse Levante-se e coma Levante-se e coma Agora você já dormiu Agora vai comer Às vezes tudo Que uma pessoa precisa É dormir e comer Pronto Para começar A raciocinar direito Novamente Levante-se e coma Mas você vê que todos os sinais Ele quis entrar no deserto Que é o lugar do isolamento Queria ficar sozinho Largou o servo Entrou no deserto Foi debaixo De uma árvore Deitou E dormiu Pediu a morte Não quero saber de mais nada É o que muita gente faz Não quero saber mais Ninguém fala comigo Vou me trancar nesse quarto Não quero ouvir mais nada Elisa olhou ao redor E ali junto à sua cabeça Havia um pão assado Sob brasas quentes E um jarro de água Muitas vezes o senhor vem E esse pão assado Sob brasas quentes É a sua palavra Um jarro de água É a unção do seu espírito Para quê? Para nos levantar Ele manda a sua palavra Como está mandando agora Ele comeu, bebeu E deitou-se de novo Esse é o problema Que alguns já receberam A mensagem Já receberam a palavra Já identificaram o problema Mas agora estão sendo manipulados Controlados pelo mal novamente E o mal está levando ele Para o mesmo lugar Para a autopiedade Depressão E estou desanimado E o desânimo É uma arma potente Do diabo Aí a pessoa não enxerga mais nada Ele já não lembrava Mas não sou melhor Do que meus antepassados Estou cansado A pessoa não enxerga mais nada Agora tudo fica ruim Na vida dela Ela não é mais grata por nada Ela não enxerga mais nada Tudo está um peso Tudo está um fardo Ela não enxerga O quanto Deus foi com ela O quanto Deus já operou O quanto Ele já fez por ela Nada está adiantando Nada está valendo Ele comeu Bebeu E deitou de novo O anjo do Senhor Voltou Tocou nele E disse Levante-se e coma As vezes o Senhor O Senhor manda a mesma palavra Para a pessoa Para despertá-la Levante-se Você quer ser curado? Não tem ninguém Que me coloque lá Senhor Sempre tem alguém Que passa na minha frente Levante-se Levante-se Levanta e anda Eu amo isso Eu amo essa forma de Deus trabalhar com a gente Você viu o Senhor passando a mão na cabeça do Elias aqui? Você viu Oh Elias Pobre Elias Eu entendo Eu entendo Elias Não Levante-se e coma Estou te dando comida e água Agora vá Ele voltou a dormir Levanta e coma Porque é longa a sua viagem Pois a sua viagem será longa Muito longa Então se levantou Comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias 40 noites Até chegar a Oreb O monte de Deus Ali entrou numa caverna Coisa de gente Que está oprimida Está sempre buscando uma caverna Isolamento Eu não quero mais Estou decepcionada com o mundo Com a vida É o que Elias? Estou decepcionada Eu quero só pedras ao meu redor Caverna Passou a noite A palavra do Senhor veio a ele e disse O que você está fazendo Elias? O que você está fazendo aqui Elias? Eu posso trocar essa pergunta? Porque eu tenho certeza que é isso que Deus quis dizer para ele O que você está fazendo com a sua vida Elias? O que é que você está fazendo com a sua vida Elias? Talvez Deus esteja perguntando isso para alguém O que é que você está fazendo com a sua vida? Eu tenho te dando comida? Eu tenho te dado comida Pão quentinho Palavra Eu tenho te dado água Unção Eu tenho te mostrado o caminho Eu tenho te orientado Mas você insiste Em permanecer no mesmo lugar Alimentando o mesmo espírito Os mesmos sentimentos A mesma linha de pensamento Você está sempre Você está sempre Caindo no mesmo poço E não é falta de eu te mostrar Você já viu Que eu sou com você Quantos que já venceram Muitas coisas Mas agora Desanimou A minha fé está até abalada Por que a fé de uma pessoa abala? É o espírito que ela alimenta Porque ela ainda não aprendeu A confiar em Deus Porque ela ainda cede Para aqueles mesmos Para aqueles mesmos sentimentos E pensamentos Aquele espírito Que sempre a derrotou Ela não se aceita Ela começa a não se aceitar Não aceitar a vida dela E isso aqui E ela não vê Que o diabo pega Exatamente aí Ele respondeu Olha a resposta dele Para Deus Vê se Deus dá margem Para isso aqui Tenho sido muito zeloso Pelo Senhor O Deus dos exércitos Olha Próprio de quem está A autopiedade Tenho sido muito zeloso Pelo Senhor O Deus dos exércitos Os israelitas Rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas A espada Sou o único Que sobrou E agora Também estão procurando Matar-me Esse é o homem Que tinha vivido Coisas assim Fora do comum Caiu nesse estado Você vê que ele estava com dor Com pena dele Olha só Estou sozinha Ninguém sobrou Ninguém Mas eu não estou dizendo Na presença do Senhor No terremoto No terremoto Depois do terremoto Houve um fogo Mas o Senhor Não estava nele Depois do fogo Houve O murmúrio De uma brisa suave Quando Elias ouviu Puxou a capa Para cobrir o rosto Saiu e ficou A entrada Da caverna E uma voz Lhe perguntou Depois de ele ter visto Tudo isso Que são manifestações Do poder Da força De Deus Ele puxou a capa Cobriu o rosto Saiu e ficou A entrada da caverna E uma voz Lhe perguntou De novo O que você está fazendo Aqui Elias O que você está fazendo Com a sua vida Que má atitude é essa Que caminho é esse Que escolha é essa Que pensamentos são esses Que sentimentos são esses O que você está fazendo Com a sua vida O que você está fazendo Aqui Elias Você sabia que o seu lugar Não é numa caverna Você sabia que você É o profeta de Israel Que eu tenho cuidado Tenho livrado Tenho abençoado Tenho usado Você sabia que eu tenho Sido com você Você sabia que eu tenho Um propósito com você Para você estar Escondido numa caverna Quantas pessoas Que Deus não tem Podido fazer uma grande Obra na vida delas Porque elas estão Escondidas em algum canto No seu mundinho Lambendo feridas Alimentando a autopiedade Cometendo pecado De idolatria E nem se dão Conta disso O que você está Fazendo aqui Depois de tudo Que você viu O que você ainda Está fazendo aqui Ele respondeu A mesma coisa Tenho sido Muito zeloso Pelo Senhor Nada estava mudando Está difícil Você vê que de vez em quando A gente encontra um Você acaba de orar Abençoa Na hora que você acabou de orar Expulsou Agora respira Toma posse De tudo A pessoa volta Então Mas é que então Sabe a minha vida Então não Mas eu acabei de orar Você tem que tomar posse Não eu sei Mas é que o diabo O diabo Não não O negócio é tomar posse Não Chega Você tem que tomar posse Não é que eu tenho Um negócio Que eu sinto assim Agora você não vai sentir mais nada Porque você vai tomar posse disso Da sua libertação O que você está fazendo aqui Ele respondeu Tenho sido muito zeloso Pelo Senhor O Deus dos exércitos Os israelitas Rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas A espada Sou o único Que sobrou E agora também Estão procurando Matar-lhe Matar-me Eu adoro A resposta de Deus Eu vou ler para você Mas você sabe O que isso quer dizer aqui? Volte ao trabalho Elias Volte ao trabalho E agora também Estão procurando Matar-me O Senhor lhe disse Volte pelo caminho Por onde veio E vá para o deserto Damasco Chegando lá Unja Hazael Como rei da Síria Volte ao trabalho Seu trabalho É unge rei Seu trabalho É enfrentar situações O seu trabalho É esse Volte ao trabalho Elias Você viu Em algum momento Deus estimulando Alimentando O espírito De auto-piedade A depressão Do Elias Não Elias O que você está fazendo aqui Ah Senhor E tal Vou passar Fica aqui Coisa Ok Agora O que você ainda está fazendo aí Elisa Ah Senhor E tal Elisa Volte ao trabalho Eu creio que Deus está falando Exatamente isso Ele disse para aquele senhor Você quer ser curado? Não tem ninguém que me coloque lá Sempre tem alguém que passa na minha frente Ah pobrezinho de mim Levante-se Pegue a sua caminhada Elisa O que você está fazendo com a sua vida Isso não é o propósito da sua vida O que é isso? Por que está se entregando a isso? Elisa O que está fazendo ainda aí? Ah Senhor Todo mundo morreu Ninguém se importa Ah Senhor Ah Senhor Volte ao trabalho Você ainda tem rei para ungir E tem muito caminho Volte Volte pelo caminho que você veio Vá pelo deserto E uja razael Como rei da Síria Esse é o seu trabalho O seu lugar não é na caverna Volte ao trabalho Vá ungir o rei da Síria Eu creio que às vezes Deus está dizendo exatamente Levante-se Vai fazer algo Aí parado nesse canto Nessa caverna Nesse quarto escuro Nesse seu cantinho Trancado dentro do carro Pensando Eu desço ou não desço Eu enfrento ou não enfrento Como que Quem sabe assim Deus vai me dar vitória Não, não Você não viu Deus Alimentar Um espírito derrotado Na vida desse homem Porque Não é dessa maneira Não é com esse espírito Que nós vamos vencer Não é no seu barquinho De auto-piedade Que você vai vencer Mas é saindo E enfrentando É dando passos de fé Andando sobre as águas Ou melhor Você não anda Sobre as águas Se não sair desse barquinho Você não vive Coisas diferentes E incríveis Em Deus Se você Não der um passo Sou ousado Na sua vida Imagina se Débora Tivesse ficado lá É, eu sou uma mulher Na minha sociedade Ninguém ouve uma mulher É, não tem nada Que eu possa fazer mesmo Porque ninguém quer fazer nada Mas eu também Como é que eu vou fazer? Porque eu sou uma mulher Porque eu não posso Porque, porque Eu gostaria de ajudar Mas eu não tenho nenhum prédio Para poder julgar as pessoas E ajudar as pessoas Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Aquilo outro Não, ela simplesmente Ela simplesmente Como ninguém Ninguém quis fazer nada Ela se levantou E foi fazer com o que ela tinha E ela fez algo Fora do comum Você lê aquela história Ela livrou Israel Com o baraque De todo aquele domínio de Jabim Ela trouxe paz Para aquele povo Por anos Por umas quatro décadas Não teve guerra E tudo porque ela Teve a coragem De se levantar E não ficar lá É, eu não tenho nada Eu não posso fazer nada Eu sou uma mulher Ah, ah, ah Ela se levantou Aquele senhorzinho Ficou lá trinta e oito anos No mesmo lugar Lamento feridas Com pena de si mesmo Sentindo uma pena dele Oh, porque que eu sou aleijado Ninguém me ama Ninguém me ajuda Ninguém me põe lá Sempre alguém passa Na minha frente Levanta Pega sua maquianda Foi essa a resposta De Jesus E eu amo isso A mesma coisa que Ele pediu a morte Ele disse que Ele estava sozinho Que estavam tentando matá-lo E etc, etc E o senhor disse Para ele Deu comida Deu água Não o desamparou Mas em nenhum momento Alimentou aquele espírito Na vida dele Muito pelo contrário O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar Talvez Deus esteja perguntando Para você O que você está fazendo Nesse lugar aí? Aí não é o seu lugar? Esse lugar de autopiedade De reclamações E não dá Não consigo Estou desanimado Minha vida é dura demais Sempre tem alguém Que abusa Que se aproveita De mim Ninguém me amou Ninguém me ama Ninguém me ajuda Ei, 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 ei O que você está fazendo aí? Elias, de novo O que você está fazendo aí? Ah, senhores Elias Volte ao trabalho Vai trabalhar Vai Você é um profeta Eu tenho um propósito Com você E tem rei para ungir Tem o seu sucessor Que você tem que preparar Para te substituir Tem muito trabalho Ainda a ser feito Então levante-se E volte pelo mesmo caminho Que você veio Porque quando você anda Toma o caminho errado E anda demais Você é obrigado A voltar lá Esse é o grande problema De pessoas Que já foram longe demais Se elas não tiverem A disposição De obedecer a Deus E voltar Elas não terão vitória O que está escrito aqui? Diga comigo Volte pelo mesmo caminho Por onde veio? Porque ele tinha tomado O caminho errado Ele foi fugir Se esconder Ninguém Vem se fugindo Quando H Fugiu de De Sarai O anjo A encontrou E disse Volte e se submeta A sua senhora Quando Jonas Fugiu do senhor Foi parar No ventre De um grande peixe E teve que ser Passar Ver a morte Ser vomitado Na praia E voltar Teve que voltar Todos tiveram Que voltar Então quando você Toma o rumo errado A única coisa Que você tem O melhor que você pode Fazer por você É voltar E ter a coragem De fazer o que é certo Ouvir a Deus Você foi muito longe Você já caminhou Na direção errada Há muito tempo Agora você ouviu O que Deus falou Volte Por que você tomou Ah porque eu estava Fugindo Porque eu estava Comendo Porque eu estava Deprimido Porque eu estava Desanimado Porque ninguém Me ajudou Porque eu estava Cheia de tudo Ok Então você Esse espírito Te levou Longe demais No caminho errado Você perdeu vida Perdeu tempo Agora volte Pelo mesmo caminho E vá fazer O que é o chamado Propósito da sua vida Em nome de Jesus Deus não pode mudar A vida de uma pessoa Quando dentro dela Há esse espírito Demoníaco Até porque ele rouba Até a sua salvação Porque os idólatras Não vão herdar O reino dos céus Então é bom você Estudar melhor Sobre o caso Na sua vida Analisar E eliminar isso De vez da sua vida Porque sem dúvida Nenhuma Você não pode Ter auto-piedade E ser uma pessoa Vitoriosa e poderosa Ou você vai ser Poderoso Vitorioso Ou você vai viver A vida com auto-piedade Você não pode Ter pena de você E ainda ser uma pessoa Mega, mega Violenta E vitoriosa E grandiosa Não, você não pode Ou você vai ser Uma pessoa grandiosa Vitoriosa Poderosa Ou você vai viver Com pena de você Você tem que escolher Que caminho você quer Não dá para ter os dois Não dá Ou você é forte Ou você é fraco Ou você vive Com pena de você Ou você tem coragem Para enfrentar As situações Da vida Se veio até você Por que? Mas graças ao Senhor Eu aprendi cedo Que esse não era o caminho Da vitória Ficar com peninha Ficar com peninha Porque só eu Tinha um filho doente Aí eu tenho Meu segundo filho Ele vem com problema De refluxo E aquela Coisa Desequilibrada Que acabava de mamar Era uma pressão Que se ele estivesse aqui Sem brincadeira O vômito dele Ia lá Com um jato Que ia até ali Oh Senhor Ei Quando a gente está passando Por um momento difícil Na vida Não é gostoso Mas são esses momentos Que nos forjam Que nos mudam Que nos transformam Eu sou o resultado De todos esses momentos Difíceis Que eu superei Eu jamais Seria a pessoa Que eu sou Se eu não tivesse Enfrentado as coisas Que eu enfrentei Quando você Entende Que o caminho Não é esse Se veio algo Até você É porque você Pode vencer aquilo Você não é O premiado Eu sou premiada Eu deveria ter jogado Na mega cena Porque tudo acontece Comigo Quem sabe eu ganho Não acontece com ninguém Isso acontece comigo Essa é a pior maneira De você viver a sua vida Se algo aconteceu Aprenda Eu não estou mandando você Acomodar com nada Eu estou mandando você Estou dizendo Orientando você A aprender O que você Tem que aprender A entender O que Deus está falando Com você A passar pelas coisas Até porque Fugir delas Não adianta Se você quiser Ser um vitorioso Você vai ter que aprender A passar pelo que tem que passar E vencer Vence E segue o seu caminho Fugir não Elias fugiu Teve que voltar Jonas fugiu Teve que voltar Agar fugiu Teve que voltar E tem outros Que fugiram E tiveram que voltar também Aquele senhor O seu propósito Primeiro coloque No seu coração E faça uma oração E faça uma oração pessoal Algo seu com Deus Fale com o Senhor Aquilo que está no teu espírito Aquilo que você entendeu Entendeu Da palavra Porque Deus Porque Deus não teria Nos mandado Essa palavra Se não houvesse Pessoas aqui Necessitadas Dela E vou dizer mais Sabe qual Um dos maiores Perigos Que muitos Correm É de ter isso Na vida E não admitir Se sentem até Ofendidos E não admitem E isso é triste Porque Tudo que você nega Tem poder sobre você Tudo que você esconde Tem poder sobre você Tudo que você teme Tem poder sobre você E vai te controlando A única maneira De você ser livre Das coisas É quando você não tem Problema Em admiti-las Em revelá-las Porque enquanto você tem Problema Em admitir uma coisa Em revelar algo Aquilo tem poder sobre você Quando aquilo já não é Mais um problema Aquilo não tem mais Problema Não é mais Não tem mais poder Sobre você E algumas pessoas Infelizmente Até a própria religião Ao invés de elas serem livres Elas ficam mais escravas Ainda Porque agora Ela é a supercrente Que só passa Por lutas Mas ela nunca Fraqueja Ela nunca Lá dentro dela Não acontece nada E ela está morrendo Mas a luta dela Maior É para manter Aquela imagem Quando ela deveria Estar trabalhando Uma força real Dentro dela Mas porque ela precisa Se apresentar como Supercrente Porque todo mundo Precisa Vê-la como a supercrente A supercrente A supercrente E a verdade É o seguinte Que isso é uma estupidez Porque isso é hipocrisia Isso é uma religiosidade Apenas Isso é uma escravidão Eu não tenho que ficar aqui Provando nada Para você Eu tenho que ser Porque é a minha vida É a sua vida Você não tem que provar nada Para mim É a sua vida Ah Senhor Eu oro Para que essa palavra Entre Eu não sei se consegui Colocar o entendimento certo Mas eu oro agora Para que o Senhor Possa fazer O que eu não consegui fazer Porque eu vejo Tantas pessoas Escravizadas No mesmo lugar Dominadas Por cada pensamento E sentimento Estúpido E não estão conseguindo Ir a lugar nenhum Elas não investem No crescimento delas Porque elas gastam Mais tempo Justificando E tentando Impressionar E se apresentar Como alguém Para alguém Quando elas deveriam Estar trabalhando Mudanças nelas E vencendo de verdade Então eu oro agora Espírito Santo Para que a palavra Revelada entre Em cada vida E que mudanças Aconteçam agora Pai Porque eu acredito Que há pessoas Com a vida Estagnada Por causa De autopiedade Por causa Desses sentimentos Que tem alimentado Dentro delas Ó Senhor O sentimento De que eu sou solitária Eu sou solitário Então eu faço isso O meu único momento De diversão É quando eu entro Nessa internet E me comunico Com essas pessoas E quando eu Eu faço isso Porque se eu não fizer isso Eu não vou ter Nenhum prazer Na minha vida E não sei o que É a maneira Delas justificarem Senhor Algo que está Roubando a vida Delas E elas não veem Que o que está Mantendo elas lá É essa autopiedade Oh que peninha Oh que peninha de mim Então elas não enfrentam Tem problema com isso Pode ser que nem todos Tenham Mas há muitas pessoas Com problemas Com autopiedade Que tem um problema Com autopiedade E não está trabalhando isso Isso está te mantendo Num lugar de derrota E Deus quer te abençoar Quer liberar vitórias Para você E não quer mais Que você continue Escravizado Vamos lá 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 Talvez você carrega Desde lá Desde a escola As pessoas riam de mim Porque eu era gordinho Porque eu era gordinha E as pessoas E elas brigavam Brincavam comigo E elas abusavam de mim E o Senhor está dizendo Se ele veste de tudo isso Saia desse lugar De insegurança Saia desse lugar Que te leva a ter pena de você Fale com Deus Com seriedade Você não pode mais falar com Deus Como se você quisesse também Como ver a Deus Como Elias Como aquele Senhor Do tanque de 38 Ficou 38 anos lá Você tem que falar com Deus Como alguém que crê E quer mudança Olha Senhor Eu tenho estado Nesse mesmo lugar Há anos Mas agora eu entendi E eu quero sair dele Eu quero uma libertação Na minha vida Ó Deus Santo Fale com fé Vamos Eu tenho sido inseguro Manipulado Controlado Pelos meus próprios sentimentos Por esse espírito De autopiedade Que agora eu sei Que a idolatria E isso tem roubado Vitórias na minha vida Tem me mantido No mesmo lugar A minha mente Cauterizou Por intermédio Da autopiedade O meu coração Endureceu Está petrificado Eu não quero mais Essa vida pra mim Eu não quero Eu não quero mais E hoje eu me levanto E saio dessa caverna E hoje eu me levanto Como o Senhor mandou Aquele Senhor se levantar Ele se levantou Mandou O Elias Voltar pelo mesmo caminho Que ele veio Eu estou voltando Senhor Eu estou voltando A primeira coisa A primeira coisa Que tem que acontecer Escute o que eu estou dizendo É você ter a humildade De admitir Que as coisas Acontecem com você Reconhecer E confessá-las A Deus Para que Deus Possa agir Na sua vida Porque enquanto as coisas Não são confessadas Elas também Não são mudadas Porque você não consegue Libertação Escute o que eu estou dizendo Em nome de Jesus Vai passando Do teu sangue Sobre cada vida Agora Senhor Vai queimando Cada um do alto Da cabeça A planta dos pés E eu quero repreender Agora em nome De Jesus Cristo Esse espírito De auto-piedade Esse espírito De orgulho Esse espírito Sentimental Emocional Que tem dominado A vida dessa pessoa Essa auto-piedade Que tem sido Uma idolatria Na vida dessa pessoa Que tem controlado A vida dela Vai desalojando Da vida dela Agora em nome De Jesus Cristo Essa dureza Essa cauterização Mental Vai desalojando Agora toda essa Cauterização mental Eu repreendo Agora na vida dela Esse coração Duro como pedra Eu repreendo Agora em nome De Jesus Cristo Tudo que tem Oprimido essa vida E mantido ela No mesmo lugar Eu quero repreender Agora Onde Houver um espírito Onde tiver um espírito De auto-piedade Vai desalojando Da vida dessa pessoa Essa pessoa Que vive com pena Com pena dela Alimentando Todo tipo de sentimento E pensamento Contrário E lá no fundo Também Há aquele orgulho E aquele orgulho Que domina E não deixa ela reagir Eu repreendo Em nome de Jesus Que essa escravidão mental Essa cauterização mental Esse coração duro Eu ordeno Que seja repreendido Agora Que todo esse mal Que domina Essa mente Esse coração Saia da vida dela Em nome de Jesus Sai agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Tudo que você sabe Que tem acontecido Com você É hora de você Reagir agora É nessa reunião Que você vai reagir É nesse terceiro jejum Do propósito da mudança Porque você quer mudança Na sua vida E o espírito De auto-piedade Impede você De sofrer as mudanças Que você precisa Sofrer As libertações Que você precisa Viver No nome de Jesus Cristo Então é hora de você Falar com a sua boca Porque senão Não adianta Eu estou aqui Eu não sei o que acontece Dentro de você Cadê? Você precisa confessar Você precisa admitir Você precisa ter essa coragem De dizer a verdade Isso acontece comigo Senhor Isso tem acontecido comigo Isso tem acontecido comigo E eu não vou mais aceitar Isso na minha vida Eu tento chamar a atenção Dos meus pais Do meu marido Da minha esposa Eu tento chamar a atenção Até dos meus filhos Eu tento chamar a atenção Das pessoas Eu tento chamar a atenção Da igreja Porque dentro de mim Há essa autopiedade Eu estou parada Do mesmo lugar E é porque eu alimento Esse tipo de pensamento De sentimento Na minha vida E isso está roubando Vitórias de mim Essas coisas Essas perturbações Todas têm acontecido Na minha vida Mas eu não vou aceitar Isso mais Eu reajo agora Vamos Você tem que abrir Abra por favor Em nome de Jesus Vamos Por favor Em nome de Jesus Abra sua boca Que comece a falar com Deus Vê seu orgulho Você precisa confessar Você precisa admitir E dizer Chega E hoje Isso não terá mais poder Sobre mim Porque Esse mal Tem tido poder Sobre mim E ele não terá mais poder Sobre a minha mente Sobre o meu coração Eu não vou viver Mais com pena De mim mesmo Eu não vou viver Mais nesse lugar Onde Eu tento chamar a atenção Da pior maneira Eu tenho que ser uma pessoa Vitoriosa E hoje Eu vou sair daqui Vitorioso Eu não aceito Mais isso Dominando a minha vida Vamos Minha gente Força Diga Eu não aceito Chega 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 de me esconder Na caverna Chega de entrar Nesse deserto Chega De reclamar Da vida Chega De olhar As coisas Da pior maneira Chega De viver Uma vida Miserável Não são As nossas Lutas Que tornam A nossa vida Miserável Mas são As nossas Atitudes Podres Chega De ter Uma atitude Podre Chega Chega De viver Pensando Besteiras Sentindo Besteiras Falando Besteiras E Sempre Alimentando Esse espírito Eu tenho pena De mim Minha vida É dura É tudo Tão difícil E se aquilo Chega Saia Da minha vida Espírito De alta Piedade Saia Da minha vida Em nome De Jesus Saia Agora Em nome De Jesus Agora Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Eu não posso Seguir Porque há Pessoas Aqui Que ainda Não Confessaram E o Senhor Está te dando A chance Porque esse mal Tem tido poder Sobre você Porque você É arrogante Demais Porque você É o super Crente Para admitir Que você É dominado Por alta Piedade Mas o Senhor Está dizendo Para aquele Que se considera Tão religioso Eu sou crente Há tantos anos E eu sou Uma pessoa Tão espiritual Eu não posso Admitir Porque eu não Aceito isso O problema Da minha vida Não é isso É que eu tenho Passado por muitas lutas O diabo luta Comigo E isso e aquilo Não Não são as lutas Que tem tornado A sua vida miserável São as suas Más atitudes É a tua maneira De reagir É a tua maneira De olhar É a tua maneira De falar É a tua maneira De reagir Aos problemas Não são os problemas É a forma Que você reage A eles E se isso Não mudar Não há como Você ter muitos avanços Você vai Vai terminar a campanha O propósito E você Daqui a pouco Está voltando Para a sua vidinha De sempre E 2016 Não vai ser tão diferente De 2015 Não, 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 não Deus não quer isso Para você Deus quer que você Siga Num rumo novo Com uma mente Diferente Um espírito Vitorioso Algumas pessoas Algumas pessoas Elas são tão orgulhosas Que se você Falar com elas Essas coisas Elas dizem Não, mas eu Eu tenho tido Vitórias É que É que Vamos abandonar O orgulho Pelo amor De Jesus Seria tão mais fácil Que as pessoas Admitissem Sabe Isso acontece Comigo mesmo Eu penso isso Eu sinto isso Isso acontece E eu quero ser liberto Porque eu quero ser Uma pessoa Vitoriosa Mas elas são Tão inseguras Que elas pensam O que vão pensar De mim E daí O que vão pensar De você Que você é uma pessoa Que quer vencer É isso que as pessoas Vão pensar E que importa O que alguém Vai pensar Você precisa se preocupar O que Deus pensa De você O que Deus tem Com você Você está No centro Da vontade de Deus Você está Ouvindo a Deus E fazendo o que Deus Está mandando você fazer Para que Ele Te dê vitória É isso que importa Não importa mais Um monte de coisas Que tem importado Para tanta gente Tem tantas pessoas Estão infelizes Porque tudo importa E eu gosto de dizer Quando tudo importa Nada significa Para mim O que importa É Deus O que Deus Pensa de mim O que Deus Espera de mim Porque Enquanto uma pessoa Tenta provar Algo para o outro Ela não é livre Você só é livre Quando você não tem Que provar Mais nada Para ninguém E eu vou repetir Você só é livre Quando você não tem Que provar Mais nada Para ninguém Enquanto você Ficar aí Se justificando Até quando Alguém fala Algo de nós Que é injusto Que é mentiroso Quanto mais você Justifica Pior fica Quanto mais você Justifica Pior fica Sabe qual é o melhor Sabe qual é o melhor Caminho Calar E deixar Deus Se justificar Ah Mas e o que as pessoas Estão pensando Que quem cala Consente E não sei o que Quer saber Pense o que elas quiserem Um dia Um dia a verdade Sempre vai aparecer Enquanto você Tiver que provar Algo para alguém Você não é livre Você tem que chegar Num ponto Onde você não tem Que mais provar Nada E nada Porque Você agora está Com Deus E você se importa Com o que Deus Pense O que Deus Quer de você Então Você não tem Que provar Nada a ninguém Em nome de Jesus Levante o teu propósito Ao céu Ó Deus Todo poderoso Eu não sei Quais são Essas três situações Que estão aí Para serem solucionadas Mas sei Que há uma Que nós já oramos Hoje Que é o espírito De auto piedade Que não pode mais Dominar a vida Dessa pessoa E talvez Ela não tenha Colocado no propósito Dela A auto piedade Mas o Senhor A ama tanto Que é uma das situações Que ela precisa Ser liberta E o Senhor Está trabalhando Nisso Hoje Nessa reunião Porque possivelmente Se ela trabalhar Essa libertação Na vida dela Muitos dos outros Problemas Vão deixar de existir Talvez tantos problemas Que tenham Existido na vida dela Que estão aí Acontecendo Vão desaparecer Então Deus Eu não sei O que ela colocou Diante do Senhor Mas eu quero pedir Solução Definição Restituição Que as portas Sejam abertas Para a vida dela Que ela veja A sua glória Que ela veja Meu Deus O seu poder Entre em ação Na vida dela E muda essa situação Eu oro por mudanças Agora Deus Santo Senhor Responda o teu povo E opera Uma mudança radical Na vida dessa pessoa Deus Entre em ação Na vida dela Opera uma mudança Radical Na vida dela Opera uma mudança Radical Deus Opera uma mudança Radical Entre em ação Mostra tua força Seja qual for a área Mente Coração Vida Vida sentimental Profissional Física Espiritual Vida financeira Eu não sei Meu Deus Econômica O processo Da justiça Uma injustiça Um levante Uma conquista Eu não sei O que ela precisa Mas sei que o Senhor Tem vitória Para ela Da vitória Que ela precisa Socorro Ela na aflição Manda o socorro Para ela agora Manda o socorro Meu Deus Socorro Ela na aflição Deus Eu não sei o que ela vive Mas eu clamo Por mudanças Eu clamo Pela libertação Da família Do filho Do marido Da esposa Eu clamo Pela libertação Financeira Eu clamo Pela libertação Dessa enfermidade Que ela seja Livre Sarada E curada Para a glória Do teu nome Todos que estão Nesse propósito Que sejam curados Agora em nome de Jesus Libertos Agora em nome de Jesus Que portas Sejam abertas Agora em nome de Jesus Que o socorro Venha até essa pessoa Agora em nome de Jesus Que ela seja Respondida Agora Milagrosamente Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Com a tua mão Estendida Para a direção Onde você precisa De socorro Apresenta lá Agora E fala com Deus Mostra isso Para Deus Agora Fala com o Senhor Agora Lá Senhor Na rua tal Número tal Bairro tal Na situação tal Na vida do fulano Na vida do cicrano Eu peço Que o Senhor Haja agora Haja agora Meu Pai Haja agora Na vida Dessa pessoa Haja agora Nessa situação Para a glória Do teu nome Haja Senhor Para a glória Do teu nome Agora Eu peço Que o Senhor Mude essa situação Naquele lugar Naquela questão Na vida Daquela pessoa Peço Peço para Deus Trocar aquele coração Para Deus Limpar aquela mente Para Deus Abrir aquela porta Para Deus Definir aquela questão Aquele negócio Para Deus Te socorrer Para a glória Do nome dele Diga Deus Santo Entre em ação Agora E me socorra Perder Eu não vou levar Para 2016 Esse problema Diga agora Deus Eu não vou levar Para 2016 Esse problema Eu tomo posse Dessa vitória Essa vitória É minha Eu não vou carregar Isso mais comigo Eu rejeito isso Eu tomo posse Desse livramento Fala isso Forte com Deus Eu não vou levar Para 2016 Eu não vou levar Para 2016 Força Eu não vou levar Para 2016 Fé Força Vamos Minha gente Força Eu não vou levar Para 2016 Eu não vou levar Essa dívida Eu não vou levar Essa injustiça Eu não vou levar Esse problema Eu não vou levar Essa situação Para 2016 Em nome de Jesus Eu declaro Eu profetizo Eu tomo posse Eu vou entrar Em 2016 Livre Livre Desse problema Em nome de Jesus Fala com Deus Diga Eu creio Que o Senhor Está definindo A minha vida Hoje Eu creio Que o Senhor Está definindo Hoje Eu não vou Continuar Com aquela Situação Familiar Daquele jeito Eu tomo posse De uma mudança Na vida Do meu marido Na vida Da minha esposa Na vida Dos meus filhos Eu tomo posse Agora Dessa situação Mudada No meu trabalho Eu vou ver A sua glória Eu terei O melhor Natal Da minha vida Eu terei O melhor Final de ano Da minha vida Eu Lá fora Estou falando De crise Mas eu não aceito Parece que nada Vai acontecer Mas eu terei Um final de ano Digno Um final de ano Digno Profetiza isso Eu terei Um final de ano Digno 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 Eu terei Um final de ano Digno Honrado Abençoado Em nome De Jesus Eu terei Um final de ano Livre De todas Essas Essas Mazelas De todas Essas situações Que me angustiam Que me escravizam Que me aprisionam Que tem Me Me Controlado Eu não vou levar Nada disso Para 2016 Eu tomo posse De uma libertação Total Na minha vida É hora de você dizer Com toda a força Hoje eu tomo posse De libertação Diga Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Da autopiedade Eu sou livre De toda escravidão Do mal Eu sou livre Dessas três Situações Diga Eu estou livre Pela minha fé Essas três Situações Já foram Solucionadas Elas não tem Mais poder Sobre a minha vida Diga Estou livre Estou com a minha Vitória Diga Eu já venci Em nome De Jesus Eu vou sair Desse jejum Com a vitória Que eu vim buscar Porque o Deus Todo poderoso Está na minha vida E eu tomo posse De resposta Hoje Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus Santo Neste momento Todos nós Da mesma fé Concordamos Com todas as orações Que foram feitas Clamores Buscas Nós concordamos Com todos os livramentos Vitórias Respostas Transformações Milagres Nós ligamos Aqui na terra Todas essas vitórias Todas esses Todos esses livramentos E mudanças Nós ligamos Aqui na terra Para que sejam Ligados No céu Em nome De Jesus Cristo Todas essas situações Nós ligamos Aqui na terra Em nome De Jesus Essas situações Mudadas Vitoriosas Para que sejam Ligadas No céu E nós desligamos As três situações Que afligem Tem afligido A vida Dessa pessoa Nós desligamos Esse espírito De autopiedade Na vida Dessa pessoa Nós desligamos Aqui na terra Para que sejam Desligados No céu Em nome De Jesus E eu profetizo Vitória Na sua vida Você sai daqui Abençoado Abençoada Desse dia Desse trabalho Porque o poder De Deus Se manifesta Na sua vida Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Amém Amém E amém Amém